Eu sou Vlad Oliva e neste vídeo a gente vai mostrar algumas propriedades dos tecidos do Marvelous, atuando numa peça inteira. Serve pra piada, enche o macacão, engorda a menina, murcha as peças e deixa tudo com um cara de modelo mal feito. Aqui a gente é expert em modelo mal feito, vai conferindo. Bem, pra gente dar um refresco nessa modelagem aqui, construção, vou mostrar pra vocês algumas coisas, vejam. Esse é o tipo de coisa que um projeto pra valer, a gente precisa estar atento a esse tipo de coisa. Vejam, o que vai acontecendo? Eu preciso ajustar de forma mais adequada. Existem outras formas de fazer isso, eu estou fazendo meio na orelhada, ok? Vejam, aqui também, na área interna da perna, a gente precisaria melhorar o rejunte aqui dessas costuras. Eu estou falando igual engenheiro, ok? E não igual costureiro, mas basicamente é isso, ok? A gente pode fazer todo o detalhamento desse objeto, separando as peças uma a uma. E como eu falei pra vocês, isso aqui é só um primeiro approach. Tem gente que é fera, que faz um drapeamento, faz umas orgogosidades, uns acabamentos muito bacanas. E, mas vamos avaliar se numa segunda etapa a gente não faz esse tipo de desenvolvimento, pra vocês verem como é interessante a produção. Aqui eu vou fazer o seguinte, vejam, vou selecionar todos esses objetos, e eu tenho o próprio Editor aqui, com o qual eu posso trabalhar pra fazer algumas coisas. Vejam o seguinte, eu vou clicar minha simulação, isso permite com que as costuras sejam receitas aqui, a parte que a gente separou tudo, mas tá tudo ainda mal aplicado aqui, ok? Vejam, uma das coisas que a gente pode brincar é com a Pressure. Não vai acontecer muita coisa, mas eu tô jogando o ar dentro do meu modelinho aqui, ok? Outra coisa é, eu posso trabalhar entre as muitas coisas aqui, a elasticidade do meu universo. Vejam, vejam, o que acontece se eu aumento substancialmente essa intensidade, vejam. O Rate não é muito bom da gente aumentar muito, porque ele tende a destruir um pouco o modelo. Mas, é mais ou menos por aí, ok? Vejam, ele reclama aqui de certa... Certas coisas aqui, vejam, eu posso vir aqui, aqui eu tenho... Posso trabalhar numericamente, 200 e 200. Vejam que eu consigo um inchaço e uma certa intumescência aqui, que não é muito bom. Eu só tô mostrando pra vocês que é possível. Aqui, inclusive, o melhor talvez seja a gente diminuir esses dois valores. Eles estavam em 100, eu vou passar ambos pra 50. E vocês vão ver, eu tenho um resultado até mais interessante aqui. No meu... No acabamento aqui do meu objeto. Aqui, vejam, talvez alguma coisa... Vou voltar em senso aqui. Enfim. Eu tô mostrando pra vocês meio que aleatoriamente, de forma um pouco aleatória. E existe a possibilidade da gente fazer alguns ajustes aqui. Vou diminuir a pressão. Drasticamente aqui. Pra ver se eu consigo alguma... Melhora. Vejam, 100 aqui. Novamente. Opa. Acho que... Fiz besteira. Mas, basicamente, serve fazer essas bobagens com forma da gente mostrar quais os tipos de alterações a gente tem na conformação do tecido. Ok? Eu não vou... Não vou... Exagerar muito no processo. Basicamente, eu tô trabalhando só com a elasticidade e com a pressão. Ok? E... Como vocês podem ver, estragou tudo. Não ajudou em nada. Mas, vocês sabem que existe esse tipo de atributo. Ok? E você pode usar, se quiser fazer um... Um trocinho inchado, como o que eu acabei de fazer. Eu não pretendo usar esse tipo de artifício aqui. O objeto, pra mim, ele vai continuar sendo um objeto default. Então, eu acho importante mostrar a vocês que esse tipo de condição existe. Pra gente poder fazer algum tipo de alteração que seja interessante pra um modelo. Não é o nosso caso. Mas, aqui, a gente mostra até o que não precisa. Ok? Nos vemos no próximo vídeo. Isto é um treinamento. Seu uso faz umas coisas erradas. Eu também faço. Tamo junto na piragem. Se você gostou, não esquece da gente. A gente precisa da sua participação pra continuar por aqui. Ensino gratuito de tecnologia. Eu abraço essa causa. Abraço você também.